Senhoras e senhores, estamos aqui na rua Luiz Maranhão, Alvaro Vento, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, mostrando para vocês essa linda cadelinha. É a Maia! Olha meu pai, pousando, rapaz, pousando para ser filmada. Ela é muito linda, é maravilhosa. E nós vamos agora perguntar aos proprietários da mesma o nome da raça, porque eu não escuto mais direito, estou caducando. E é um nome muito difícil, então vamos lá. Qual o nome da... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo legal? Olha, vocês estão no canal Afonso Machado Jornalista, canal que já tem mais de 4 milhões de visualizações, apenas 21 mil inscritas. A galera não gosta muito de se inscrever no nosso canal não. Mas pedimos aí, vamos se inscrever aí, galera, no canal Afonso Machado Jornalista, que tem mais de 4 milhões de pessoas que nos viram, mas somente 21 mil se inscreveram. Então nos digam aí, por favor, qual o nome da raça dessa linda cadelinha? É o Machitsu. Repita, por favor. Machitsu. Machitsu. Pronto, eu não consigo pronunciar essa palavra. Valeu, Deus. Valeu, Jesus. Valeu, galera, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Vamos encerrar aqui o vídeo dessa cadelinha linda, mostrando o quanto é ecológico a nossa rua. Do outro lado aqui, ó, dois cavalinhos e o Serginho sentado ali. Que cavalinhos lindos, senhoras e senhores. Comendo lixo, meu pai. Como é que pode uma coisa dar? Só desse aqui. Só olhando pra gente. No mais, valeu, galera. Tchau, tchau, hein? Daqui a pouco, daqui a meia hora, esse vídeo estará no canal Afonso Machado, jornalista, ok? Valeu, Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal. Um joinha pro canal, Serginho Machado. Valeu. Valeu, Jesus.